Esperar carregar as skills, né? Round 2. Start. Ih, nem contra-atacou. Tá no LOLzinho, tá distraída. Ok, o cara vai ficar me seguindo agora, Sunny? Pvepas? Esperando o Sunny aqui vir fazer o vídeo dele. Vamos fazer o vídeo aqui, Sunny. Vai levar a cortada de giro também, vai levar, pô. Trim Sniper fudido. Hoje ele não tá muito afim de rastrear, não. Vamos ver se o baiano tá no navio. Ah, ele esperou sair pra ir lá, ó. O cara é muito ghost, viado. Ó, o Big Bat saiu, hein? Dá save. O Big Bat saiu da save, mas acho que eles não vão lutar o pico, não. Tem agora um canal no YouTube, né, velho? Só falta ele abrir live agora, né? Sunny é forte, pô. Sunny é pique e ar barril. Tá levando o Giaba faz vídeo, live não faz, não. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow. Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece. Vamos lá.